Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Sapiente, eu sou a professora Fernanda Manhota e claro, você já me conhece, sou anfitriã das conversas que a gente tem por aqui. Se você está chegando agora, vou deixar o convite para que você conheça um pouco do nosso canal, que você se inscreva, deixe seu like, o seu comentário, procure conhecer também as nossas playlists, olhar os vídeos que a gente já produziu por aqui, porque esse é o lugar da internet onde mais você vai localizar vídeos a respeito do concurso, do CACD e da própria carreira. Hoje a gente se reúne por um motivo super especial, eu tenho o prazer, a alegria de ter comigo aqui um diplomata que foi aprovado recentemente no concurso de admissão à carreira e que vai contar um pouco sobre como foi o processo, como foi a preparação, que estratégias ele aplicou durante essa jornada e também vai nos revelar um pouco sobre como tem sido a vida depois de conseguir a tão sonhada para muita gente carreira, conseguir ingressar nessa carreira. Eu estou falando do Bruno Mattelli, queria já Bruno, desde cara, te dar as boas-vindas, dizer que é um prazer, é uma alegria ter você conosco hoje para ter esse papo. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, é para nós de fato uma honra. E eu vou pedir, claro, de partida, como não poderia deixar de ser, para que você se apresente, que você conte um pouco sobre quem é você, qual é a tua origem, que background de formação você tem, em que etapa da vida diplomática você está agora. Então, um panorama geral para a gente poder puxar esse fio de novelo. Seja bem-vindo. Obrigado, Fernanda, é um prazer falar com você, falar com o pessoal que está se preparando para o concurso. Bom, falando um pouco do meu background, eu tenho 34 anos, eu sou economista de formação, fiz o de campo, e eu estudei no total para passar o concurso, desde que eu comecei ali, com sabiência mesmo, a estudar ali em meados de 2018. Então, no total, deu cerca de cinco anos e meio até a minha aprovação. Claro que, acho que a gente talvez vá explorar isso um pouco mais à frente, mas com intensidades bem diferentes do estudo, acho que o meu estudo no começo era muito menos intenso do que deveria, com muitos erros no começo, acho que todo candidato tem esses erros de preparação, né? Acho que talvez eu tenha começado a estudar mais intensamente mesmo, um pouco mais para frente na minha preparação. Mas, assim, nesse tempo total, desde que eu realmente comecei a pegar algumas coisas para ler, foram esses cinco anos e meio de preparação. Eu, como eu estava dizendo, né? Eu sou economista, eu já desde a faculdade, eu tinha essa ideia um pouco da diplomacia, mas eu também, enfim, aquela época que você não sabe muito bem ainda o que você quer fazer da vida e tal, e eu, apesar de ter essa ideia da diplomacia também, eu sempre fui bastante apaixonado por história, então, acho que até foi uma das coisas que me fez fazer economia, porque, acho que até para quem não é economista, assim, tem bastante história também em economia, e eu sempre, desde a faculdade, eu tinha um pouco esse pensamento, talvez, da diplomacia e tal, eu tinha olhado um pouco como eram as provas, assim, mas nunca tinha começado a estudar nada disso, e eu acabei indo com outro caminho, que foi trabalhar numa agência de participação de risco, então, acabei indo para um lado um pouco mais financeiro. e comecei, né, eu me refleti, tempo depois eu andei para São Paulo e comecei a trabalhar nessa empresa que eu trabalhei aí por, na verdade, 10 anos, desde que eu estava na faculdade como estagiário, até agora, antes de me tornar de formato. Então, acho que, assim, como background geral, é um pouco isso. Eu queria, Bruno, aproveitar uma coisa que você trouxe e cruzar até com essa trajetória, você disse que você, ao longo desses 5 anos e meio, teve diversas fases e intensidades de dedicação ao estudo, e você acaba de dizer que, em paralelo ao seu desejo de ser diplomata, você manteve e seguiu, de certa maneira, um caminho profissional independente desse sonho. Você entende que estar trabalhando ao mesmo tempo em que você se preparava foi um obstáculo, foi um desafio, ou você percebe que era mais uma questão de amadurecimento da estratégia de estudo e que trabalhar não foi necessariamente um impedimento. Eu sei que essa é uma realidade para muita gente. Muita gente não pode simplesmente passar vários anos sendo financiado por alguém estudando. As pessoas, enfim, têm que fazer a sua própria trajetória. E me parece que é o teu caso. Eu queria te ouvir um pouco sobre essas várias etapas que você citou, né? Você até usou a palavra erros, né? Que erros foram esses? De onde eles vieram? E cruzar isso com o fato de que você, mesmo trabalhando, conseguiu se dedicar de maneira assertiva a essa preparação. Se você puder mergulhar nisso, eu te agradeço. Bom, então, como eu falei, eu abandonei um pouco essa questão da diplomacia, né? Quando eu entrei na empresa que eu trabalhava, fiquei por alguns anos ali trabalhando e até que esse sonho, de certa forma, ressurgiu na minha mente ali. Eu acho que eu fiquei em torno de uns dois anos pensando se eu ia ou se eu não ia. Na verdade, eu até fiz o TPS sem estudar nada, só para ver como que era ali. E aí, uma hora, eu decidi começar de vez a estudar. Eu achei que, apesar de eu gostar do que eu fazia antes também, né? E de gostar do lugar que eu trabalhava antes também, eu achei que... Algo falou mais alto pela diplomacia, não sei. Acho que teve até... Acho que foi interessante nesse ponto que foi até uma palestra dentro das conferências que o SAP fazia para aspirantes, né? A era diplomata. Acho que foi uma conferência que o embaixador Cupero foi... E eu lembro que foi naquele... Acho que naquele momento que eu meio que bati o martelo. Não, vou realmente começar a estudar e tal. E ali, um tempinho depois, eu realmente comecei a botar um plano de marcha para começar a estudar. Mas, como você comentou, eu trabalhava. Eu não tinha como, naquele momento, parar de trabalhar para começar a estudar. Até porque, enfim, não só os custos pessoais, mas você tem também todos os custos da preparação, né? Que não são poucos, né? E vai ser um concurso bastante difícil, bastante complexo em termos de não só da dificuldade de cada disciplina, mas do número de disciplinas diferentes que você tem que dominar, né? Então, certamente, você precisa de um... Você precisa de... Eu acho... Eu não diria que é impossível, mas diria que é bem mais complicado se você tomar o caminho sozinho para começar os estudos. Então, acho que os professores, em geral, são importantes nesse caminho. E aí, como eu tinha que continuar trabalhando também, eu comecei a colocar em marcha esse plano de fazer as duas coisas. Mas, como eu disse para você no começo, a minha intensidade de estudos era bastante menor do que deveria ser, eu diria. Assim, foram estudos com uma intensidade menor. Eu ainda, na verdade, acho que um ponto importante para comentar aqui, talvez, entrando um pouco nessa parte de erros, né? De adaptação, eu não tinha muita disciplina de estudos, assim. Eu não sabia, eu não tinha muita... Enfim, muito como jeito, como chegar, como ficar sentado muitas horas numa cadeira estudando, não perder o foco. Tipo aquela coisa da regularidade, da constância, né? Exatamente, regularidade, a constância, o mesmo foco nos estudos, assim. Às vezes, um pouco disperso, né? Você quer mudar muito rápido o que você está fazendo. E, às vezes, bom, como eu falei, eu tenho predileção por história, por algumas outras coisas. Já economia mesmo, por ser economista também. Já, por exemplo, direito era uma coisa que eu não tinha nenhum tipo de conhecimento anterior ao concurso. Então, foi uma coisa um pouco complicada, né? Sempre é, né? Para quem não é da área, assim, começar a estudar aquilo. Então, era uma coisa um pouco difícil, às vezes, de me concentrar mesmo. E aí, talvez, falando do primeiro erro, está um pouco isso. De você acabar indo para o que você gosta mais. Assim, eu fazia isso muito no começo. Eu acabava dando muito mais ênfase ao que eu gostava mais de estudar do que o que eu deveria realmente estudar, né? E também eu acho que, não foi o meu caso, mas eu acho que também algumas pessoas podem até cometer o erro oposto. Que é você estudar o que você acha que você não domina tanto. O que você não gosta tanto, estudar mais isso, porque você acha que você tem que estudar mais o que você não sabe tanto. E deixar de lado o que você acha que você sabe já bastante, mas que, na verdade, você não sabe tanto quanto você acha que você sabe, né? Então, eu acho que o importante é você ter um balanço. Você conseguir encontrar um balanço de todas as matérias. E aí, acho que não precisa ser uma coisa, eu acho que não tem uma regra para isso, uma receita de bolo para isso. Acho que cada um vai encontrar o seu jeito de estudar, né? Cada um tem um jeito próprio de fazer as coisas. Então, por exemplo, eu nunca tive muito jeito para essa coisa de horários muito fixos. Então, assim, ah, hoje eu vou estudar tal coisa de tal hora, tal hora. Depois de tal hora, tal hora e outra coisa. Isso nunca funcionou para mim, assim, nunca consegui. Quando eu fui aprendendo a dosar um pouco melhor o estudo em cada coisa para ter um balanço melhor, sempre foi um pouco também no meu feeling, assim. Eu nunca fui de horário fixo. Então, eu ia assim, não, ó, preciso ir mais nisso, menos naquilo. Mas um pouco mais no feeling, para mim, era o que funcionava mais. Mas eu acho que tem pessoas que têm, naturalmente, essa... Precisa ter um horário, saber o que vai estudar e tal. Então, acho que, assim, isso... Primeiro, eu acho que é uma coisa que você... Não sei se dá para você encontrar esse balanço sem ter começado a estudar. Eu acho que é no processo que você vai aprendendo um pouco também. Então, você começa e você vai aprendendo como é que você mesmo funciona. E, no meu caso, foi um pouco isso. Eu, principalmente, no começo ali, meu primeiro ano, talvez, ano e meio, eu tive problemas muito comigo com essa questão de estudar mais o que eu gostava mais e menos o que eu não gostava. E aí, talvez, partindo um pouco para um segundo erro, que acho que é relacionado a esse, que talvez tenha sido o maior erro da preparação, que foi não estudar espanhol ou francês desde o começo. E, no meu caso, por que isso aconteceu, né? Porque eu comecei a estudar ali em 2018, bem próximo do TPS ali, né? Não sei se foi um, dois meses antes do TPS, alguma coisa assim, né? Ali em meados do ano. Comecei a ter uma intensidade bem grande de estudo. Estava bem animado. Falei, não, eu vou passar nesse TPS. Vou, em dois meses, vou estudar tudo que dá para passar no TPS. E, assim, fiz e não passei no TPS no final. Mas, claro, não estudei espanhol ou francês porque não caía no TPS. Mas, eu acho que até ali, acho que tudo bem, né? Porque era pouco tempo até o TPS. Acho que valia a pena até, né? Para começar os estudos e tal, para ir dar uma engrenada. Só que o problema, acho que depois, eu continuei negligenciando espanhol ou francês com o objetivo de passar no TPS de 2019. O que acabou acontecendo. Eu passei no TPS de 2019. Mas, obviamente, quando eu fui fazer, naquela época também eram só duas fases. Acho que tinha sido no último ano que tinham sido só duas fases. Então, eu fiz todas as provas. Eu fiz tanto a português e inglês quanto todas as outras do que era a terceira fase até no passado. Acredito que esse ano eram só duas fases. Mas, quando eu cheguei em espanhol ou francês, o espanhol eu até tinha um conhecimento prévio. Eu tinha feito, sei lá, um ano de aula, alguma coisa assim, de espanhol antes. Então, eu sabia alguma coisa, conseguia fazer alguma coisa. Mas, o francês, assim, eu não tinha nenhum conhecimento de francês até começar a estudar. Zero. Não sabia uma palavra de francês. Então, basicamente, deixei branco a prova de francês ali. E, eu acho que foi naquele momento que me bateu um pouco do... Não vou dizer desespero, mas me bateu assim. Me caiu a ficha, né? De que, assim, bom, eu deveria ter estudado espanhol. Principalmente francês, no meu caso. Porque eu não tinha nenhum conhecimento de francês. E é uma língua... Para quem fala português, eu acho que é uma língua mais difícil de eu aprender. Do que espanhol, em geral, né? Então, eu acho que esse foi um grande erro meu. Que eu acho que até me custou um pouco para frente, né? Porque uma coisa que eu acho que é importante também de falar é que você carrega, né? Acho que nem... Sim, uma coisa meio óbvia, mas não sei se todo mundo pensa dessa maneira. É que você carrega o estudo que você... Se você vai acumulando, né? O estudo que você tem durante os anos. É claro que você também esquece coisas, obviamente. Você tem que estar sempre avisando. Mas você vai, principalmente, eu acho, em línguas, você vai carregando muito o que você já aprendeu. E no meu caso, eu perdi, basicamente, um ano e meio sem carregar nada de francês. Então, eu acho que eu sempre... O francês continuou sempre o meu... Um dos meus calcanhares já quis ali na proa. Porque eu tinha menos tempo de estudo. Então, acho que se eu tivesse que dar uma dica, eu acho que eu diria que é essa de foco no francês e espanhol. Não sei se vai ter alguma mudança em francês e espanhol para frente, mas eu, assim... Principalmente para quem não fala nada, como era o meu caso, antes de começar a estudar. Eu acho que é muito importante começar já no começo, porque é complicado você aprender ali do zero. E aí, eu conciliava. Então, nesse meu primeiro ano, eu fui ali de até 19, estudando num ritmo um pouco desordenado. Bem menos intenso do que deveria. Na verdade, a minha intensidade começava só depois que saiu o edital. Aí eu ia mais intensamente. Mas antes de sair o edital, bem pouco intenso, o que também é um erro completo. Você tem que ter... Eu acho que a principal coisa é que você tem que ter a disciplina e foco para estudar com edital, sem edital, com 50 vagas ou com menos vagas ou com mais vagas. Não importa. Acho que o importante é você sempre manter a disciplina, manter o foco, porque isso te cobra caro depois se você não tem isso. Então, em 19, eu acabei com os grupos passados no TPS, mas na terceira fase eu fui bastante mal. Fui bem até em algumas matérias, mas no geral eu fui mal, porque eu não tinha muitos conhecimentos que eu precisava ter. Então, acho que foi isso. E aí, conciliando também com o trabalho. Então, eu tinha um pouco de resistência a abrir mão naquele momento. Eu ia... Eu precisava muito ir na academia naquela época. Eu ainda saía, viajava, fazia muita coisa. Então, eu deixava um pouco de tempo para estudar. E aí, para uma pessoa que trabalha, não tem mágica. Você precisa abrir mão de coisas. E aí, foi o que eu percebi depois da prova de 2019. Então, ali, de 2020 para frente, eu comecei a ter... Que foi quando eu realmente acho que eu comecei a estudar de verdade, digamos assim, entre aspas. Eu comecei a ter uma disciplina muito maior. Então, eu fui manter a disciplina, fui dando um balanço maior para as matérias. E fui conseguindo conciliar também melhor o trabalho com os estudos. Claro que eu abri mão de muita coisa. Talvez, naquele primeiro momento, também tenha cometido um certo erro. Foi não dar também... Eu fui um pouco radical. Então, eu parei também de ir na academia. Eu parei de sair com os amigos, esse tipo de coisa. Quase que totalmente. É claro que também depois veio a pandemia. Então, também teve esse ponto. Mas eu também fui um pouco radical para o lado do estudo. Que você também não pode ir. Você também tem que encontrar... Mesmo para quem trabalha, é importante você ter um tempinho para fazer. Ter um tempinho para exercício, principalmente. Porque é muito importante para a saúde mental, assim. De quem está se preparando. Então, ali em 2020, eu também fui para um certo extremo. Para o outro lado, que eu também não recomendo. Então, claro. Em termos de tempo, é mais difícil para quem está trabalhando. Claro que você tem que também conseguir se organizar melhor. Mas eu acho que com organização e com disciplina, você consegue fazer as duas coisas. É totalmente possível. Eu acredito. E acho que o importante é isso. É tanto a disciplina quanto essa organização. E não cometer esses erros que eu falei no começo. Bruno, olha. Com esse seu relato, você desmistifica pelo menos duas coisas que eu tenho ouvido recorrentemente. Sobretudo dos iniciantes, os que estão chegando agora com essa vontade, com esse sonho. Que é, primeiro, dá para trabalhar e dá para estudar e ser aprovado. Essa é a mensagem número um que você traz. O mito que você desconstrói de que só passa quem se dedica integralmente ao concurso. E, segundo, é o mito de que se você não aprendeu a língua desde criancinha e vai se dedicar só para fins do concurso, não vai ser o suficiente. Você acabou de nos dizer que, apesar de ter sido um calcanhar de Aquiles para você, ainda assim foi possível aprender do zero uma língua e obter êxito. E eu queria aproveitar isso que você trouxe agora. Você disse, olha, esses primeiros anos foram um pouco desorganizados, faltou disciplina, faltou constância, recorrência na estratégia de estudo. Quando você decidiu que você precisava equilibrar esses pratos, que você não podia ficar nesses extremos, né? De um lado, negligenciando essa prioridade, mas de outro também sem comprometer a tua saúde mental. Como é que era ter o dia a dia nesse contexto do agora vai, né? No contexto da estratégia que você considera que deu certo. É claro que isso é muito individual, você mesmo já disse isso. Tem pessoas que vão estudar de um determinado jeito e esse mesmo jeito talvez não seja adequado para outros. A gente sabe que isso tem a ver com personalidade, com estilo, com uma série de variáveis. Mas assim, considerando o que você julga que tenha sido a sua melhor versão enquanto candidato, o que é que deu certo para você? Que você olhou para si e disse, bom, realmente agora eu sou competitivo, isso que eu estou fazendo vai me trazer, ou olhando para trás, me trouxe o resultado. Como que era a tua rotina na sua melhor versão de candidato? Eu, como eu falei, em 2020 eu ainda estava um pouco para um extremo, então eu estava negligenciando coisas importantes como exercício físico, como lazer, como até amigos, família. Então assim, eu estava muito, também fui para um extremo ruim ali naquele momento. Eu acho que, né, essas fases que eu passei também, eu acho que de certa forma são normais porque tem gente que estudar para o CACB, eu acho que também, talvez o que eu vou falar é um pouco clichê também, mas é um pouco uma jornada de autoconhecimento, assim, porque eu acho que realmente é, porque você acaba se conhecendo melhor, tinha coisas que eu não sabia sobre mim, então eu acabei conhecendo, assim, durante a preparação, porque... Tipo o quê? Tipo o quê? Dá um exemplo. Não, tipo, por exemplo, como é que você funciona, se você é melhor estudando num certo período, se você é melhor tendo um horário fixo, ou tendo um horário mais livre, ou tendo flexibilidade, ou se você, né, ou se você prefere, enfim, fazer, e aí também entrando nessas questões das técnicas de estudo, tem gente que faz muito ANC, muito flashcard, esse tipo de coisa, funciona muito para muita gente, eu vejo muito relato de muita gente falando que funciona, colegas meus falando que fizeram isso, funcionou muito, eu nunca fiz isso, assim, para mim nunca foi muito o jeito de eu aprender, assim, então você tem que descobrir como é que você aprende melhor, e muitas vezes você não sabe muito bem disso, né, porque, claro, todo mundo fez faculdade, enfim, muita gente tem mestrado até, tem doutorado, enfim, tem gente da academia e tal, mas eu acho que o estudo que você acedeira é um pouco específico, e ele demanda algumas habilidades um pouco específicas de você, eu acho que essa, pelo menos no meu caso, falando sobre a minha experiência, jamais eu tinha tido que ter uma tal disciplina dessa multa na faculdade, por exemplo, para estudar, então é uma coisa muito além do que eu já tinha tido que fazer, assim, pela dificuldade do concurso, né, a amplitude das matérias, enfim, então estudar línguas também, você tem que ver como é que você aprende melhor, se você aprende melhor é só fazendo simulado de versão, se é fazendo aulas mesmo de conteúdo de línguas e tal, que não foi o meu caso, mas para muita gente é o caso, entendeu? Então é isso, você vai se conhecendo, né, pô, como é que você funciona melhor, porque, né, não é só toda a questão do estudo, tem também o extra-estudo que é, no caso de muita gente que trabalha, mas também mesmo para quem não trabalha, enfim, tem gente também que faz mestrado, faz doutorado, está na academia, tem uma infinidade de histórias, de trajetórias, né, que acho que cada trajetória é única, então você tem que entender a sua própria trajetória, como é que se encaixa, mas você, a partir do momento que você vai entendendo como funcionam, as coisas vão ficando mais fáceis no sentido do estudo, mas eu acho que aí também tem um, tem um bônus de você se entender melhor, na medida do que vai passando, mas também tem o bônus, talvez, de você começar a pensar, bom, então agora vem a pressão, né, agora eu preciso começar a passar, né, preciso começar a ver, preciso começar a ver meu rendimento melhorar, preciso começar a dar resultado, entendeu? Então, também é uma coisa, que aí eu acho que é o, talvez o meu próximo, minha próxima dica, se eu puder dar uma dica sobre isso, que é essa coisa da saúde mental, porque como é um processo muito desgastante para todos, todos, eu acho, sem exceção, claro, para uns um pouco mais, para outros um pouco menos, mas eu acho que para todo mundo é um processo desgastante, até fisicamente, de certa forma, mas principalmente mentalmente, né, porque você está exposto primeiro a toda essa questão de se conhecer e depois a pressão, e aí a pressão começa a pegar um pouco, então, eu acho que talvez para quem trabalha, no meu caso também, eu trabalhava porque, obviamente, eu precisava me manter, precisava pagar as coisas, tudo isso, mas eu também trabalhava porque, eu confesso que eu sou um pouquinho pessimista, assim, em geral, então, eu sempre, eu gostava de ter uma espécie de plano B na cabeça, assim, ah, porque eu achava que as coisas poderiam dar errado, poderia não passar, enfim, então, eu gostava de ter um pouco desse plano B na cabeça, então, acho que isso, apesar da desvantagem do tempo, de quem trabalha, né, que é realmente uma coisa um pouco mais complicada para você manejar, mas totalmente manejável, embora seja totalmente manejável, eu acho que, eu acho que essa questão da pressão, talvez para uma parte das pessoas possa ficar um pouco menor quando você tem já um trabalho, você tem um plano B, de certa forma, entendeu, então, então, para mim, funcionava um pouco para tirar essa pressão, mas mesmo assim, eu sentia muito, muito a pressão de, enfim, de dar os quadros, tem que passar e tal, então, como eu comentei, eu passei no TPS de 19, né, e obviamente fui mal depois nas outras fases discursivas, aí 2020 foi aquele ano que não teve concurso, né, por causa da pandemia, depois teve o concurso de 21, aí teve o concurso de 21, eu ainda estava, eu acho que a questão da saúde mental era um certo problema para mim, porque eu acho que eu me colocava tanta pressão que eu acabava não rendendo tanto, principalmente nas fases discursivas, no TPS, eu tinha mais facilidade no TPS, então, eu acabava passando, até que geralmente, mais ou menos tranquilo, assim, no TPS, mas eu tinha muita dificuldade nas discursivas, e acho que a pressão me colocava mais dificuldade, assim, nas discursivas, então, eu acabei tendo desempenho pior do que eu esperava em 2021, assim, não foi um desempenho, também, de todo ruim, mas, assim, pela tanta pressão que eu colocava, foi pior do que eu esperava, e depois a gente teve a prova de 2022, na qual eu ainda, que foi ali, ela foi mais cedo, né, porque foi o ano eleitoral, então, eu ainda sentia bastante essa questão da saúde mental, da pressão, do nervoso, então, eu acho que isso me atrapalhou de novo nas fases discursivas, eu tive ali algumas notas um pouco desastrosas ali para o meu rendimento total nas fases discursivas em 2022 também, que era um ano que eu me sentia preparado para passar, em 2021, eu ainda não achava, eu tinha bastante da pressão, mas eu ainda não realmente achava, não, eu estou preparado para passar, realmente, em 2022, eu achava que eu estava preparado para passar, mas, eu, e acho que ali que foi realmente onde eu achei que eu tive um desempenho pior do que eu esperava, e, foi também, onde, ah, bom, acho que uma coisa que eu não comentei, que em 2020, ali, no meio da pandemia, eu comecei também a fazer terapia, comecei a fazer também análise, e a análise foi bastante importante para mim, nesse sentido da saúde mental, da pressão, então, eu também recomendo bastante para quem, acho que, imagino que para todos seja bom também, mas, especialmente para quem estuda para o CACD e está, se, né, sentindo que, que tem alguma questão, né, de saúde mental, pressão, vários tipos de questões, né, cada um tem sua história de vida, suas dificuldades, enfim, então, acho que é importante, e ali em 2022, que eu fiquei bem abalado, quando eu não passei, e aí que talvez venha mais um ponto, que eu queria comentar, que é a resiliência, que é importante, eu acho, você, você persistir mesmo, quando você tem um resultado pior do que eu esperava, porque pode acontecer, é um concurso que tem uma dose também de, enfim, de cair ali o que você estava mais preparado, de você, né, enfim, de uma série de coisas que podem acontecer e que podem, que não estão exatamente sob o seu controle, então, você sabe que você pode ir melhor, ir pior, né, assim, tem também esse tipo de fator, então, você tem que estar preparado, e para que isso possa acontecer, e assim, para a maioria das pessoas, acontece várias vezes, e as pessoas demoram vários anos para passar, em geral, e aí você tem que ter resiliência para recomeçar, e aí, em 2022, eu decidi fazer as coisas um pouco diferentes, eu comecei a dar, que é aí que eu vou realmente responder a sua pergunta do começo, que é a minha, como que foi quando eu realmente achei que eu estudei, a minha melhor fase, eu acho que foi depois do concurso de 2022, que foi quando eu consegui dar um balanço melhor de vida pessoal, trabalho e estudo, claro que ajuda, porque o estudo, eu já tinha um estudo acumulado, já tinha uma bagagem acumulada, então, é óbvio que isso ajuda, né, você começa, você sabe o que você tem que dar mais ênfase, você sabe, né, as matérias que você, o que você tem que, né, no começo da preparação, você sai lendo tudo quanto é coisa, enfim, um pouco, né, vendo tudo quanto é aula, você não sabe exatamente, o que é importante, o que não é, depois, quando você já está em um certo nível de preparação, que eu estava ali, que já era, acho que, quase quatro anos de preparação, você já tem uma bagagem acumulada, então, você já sabe onde ir, né, então, isso facilita bastante, então, acho que foi a minha melhor hora para o estudo, foi justamente, talvez, quando eu tenho estudado um pouco menos, em termos de, do que eu tinha estudado em 22 e 21, por já ter a bagagem acumulada, mas também porque eu comecei a, a ter uma saúde mental melhor, então, comecei a sair, a sair mais, com amigos, família, comecei a voltar para a academia, fazer exercícios, claro que você não vai, né, fazer isso de uma maneira excessiva, mas você tem que encontrar o balão, você tem que encontrar o espaço para isso também, na sua agenda, é importante, e principalmente, e aí também, um ponto que, em 2020, em 2021, ali, eu também estava dele um pouco, que era sono, que é extremamente importante você estar descansado, isso era uma coisa que eu fazia menos do que eu deveria, e também, eu acho que me prejudicava um pouco o desempenho, então, quando você encontra o balanço entre essas, todas essas coisas, é claro que é fácil falar, né, é difícil você conseguir realmente encaixar, porque o dia tem 24 horas, mas, eu acho que é possível, eu acho que eu consegui encontrar ali em 23, esse tipo de balanço, e me beneficiou muito depois, muito, muito, e aí, talvez, o último ponto que é, no meu caso, a meditação também ajudou, assim, essas questões da pressão e tal, principalmente antes das provas, era uma coisa que eu fazia, a meditação transcendental me ajudava a ficar mais calmo, mais centrado também, então, acho que tudo isso é super válido, porque a saúde mental, para um concurso tão desgastante, tão difícil, tão desgastante para, não só para você, mas para as pessoas que estão do seu lado também, que é muito importante, então, é, né, minha, é, a companheira estava sempre comigo também, sempre me apoiando, sempre me ajudando, foi muito, muito importante para a minha aprovação também, então, família, tudo isso, é, então, que as pessoas que estão ao seu redor também, né, sempre, né, a gente acordava junto, para ver a nota, para ver o diário oficial, para ver como é que foi, assim, então, a gente teve as tristezas junto, teve as alegrias junto também, então, assim, tudo isso é coisa que você, a saúde, se a saúde mental não estiver boa, o seu desempenho vai cair certamente, então, foi quando eu encontrei o meu melhor ali, foi a partir de 23 e acabou, a partir de 22, né, depois do concurso de 22, e acabou dando certo em 23. Você sabe que você antecipou um monte das perguntas que eu ia te fazer, né, eu ia perguntar como é que você gerenciou o tempo, manteve esse equilíbrio presente, né, você falou sobre isso, eu ia te perguntar sobre os seus principais desafios, você também falou, algumas mensagens que eu extraio te ouvindo, assim, é, primeiro, claro, o foco no conteúdo, mas o conteúdo de uma maneira assertiva, né, você falou muito sobre a importância de um estudo dirigido, de um estudo orientado, você ressaltou a importância dos professores, isso foi algo que eu extraí da tua fala, ao mesmo tempo, a importância de se autodescobrir do ponto de vista de, é, o que que funciona pra você, nesse sentido de processo de aprendizagem, né, então, aprender como aprender, acho que isso foi uma segunda mensagem muito presente na tua fala, e, é, um terceiro ponto que você deu bastante ênfase agora, nessa, nessa última resposta, tem a ver com a questão do equilíbrio, né, da saúde mental, é, da saúde do corpo também, né, quer dizer, manter, é, uma vida social ativa, até curioso, porque a gente, às vezes, negligencia o fato de que até a OMS mesmo, né, quando ela pensa em saúde, ela pensa globalmente, né, pensa no indivíduo como um todo, né, e não apenas, enfim, naquele tradicional approach, né, fisiológico que a gente costuma ter, isso acho que é muito importante, como lidar com a pressão, com a frustração, quando você achava que estava mais preparado, foi, né, quando justamente você teve o revés, e ainda assim persistiu, então, essas mensagens para nós, elas são, é, muito importantes, acho que para quem está nos acompanhando, deve haver muita identificação com essa tua história, né, e é uma história que reforça um pouco, a ideia de que só não passa quem desiste, né, um exercício de, de, de resiliência, como você falou, é diferente, mas parecido com o que eu brinco com os meus colegas acadêmicos, no que diz respeito às titulações, né, eu sempre digo, olha, você vai ser doutor, não porque você é intelectualmente superior a ninguém, mas porque você foi mais forte do que a média para chegar até lá, é um pouco esse o exercício, então, acho que muitas coisas que você falou, é, podem ser estimulantes, importantes, né, para essa geração que vem, é, perseguindo esse mesmo caminho, tendo essa mesma ambição, e eu queria, Bruno, para, caminhando aqui para o encerramento da nossa conversa, é, te perguntar, né, você fez uma, uma abordagem bem linear sobre, como é que foi o seu, é, processo, ano a ano, desafio a desafio, e aí, bom, terminamos a sua retrospectiva no momento da sua aprovação, eu queria que você descrevesse qual foi a sensação, depois que você viu o teu nome nessa lista, e gostaria que você, logo na sequência, descrevesse um dia típico na vida de um recém-aprovado na carreira diplomática, e aí, eu queria te ouvir, claro, também sobre como é estar no Instituto Rio Branco, como é a ida no Instituto Rio Branco, mas, eu queria que você fosse até mais além, assim, fosse mais detalhista em relação às suas emoções, a tua rotina, então, quero ouvir um pouco dessas duas coisas, né, do sentimento imediato após a aprovação, e como é que está a vida, desde então, no seu dia a dia, como é que você hoje se organizou. é, não, e só fazendo um adendo aqui no que você falou rapidamente também, acho que eu até tive, no começo da minha preparação, né, eu cometi todos esses erros, e não foi por falta de ajuda também, porque eu era, na época, um mentorado da Priscila também, então, assim, se não fosse, também, né, as indicações dela, e também de todos os professores que eu tive naquela época, teria sido, realmente, mais difícil, o processo teria sido mais longo, né, então, mesmo com toda a orientação, você ainda vai cometer erros, porque você precisa ainda também se conhecer, né, conhecer a si próprio, para conseguir, é, completar bem o caminho, né, e, falando um pouco aí da questão da minha aprovação, bom, foi, obviamente, muito, assim, uma alegria imensa, 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 porque você passa por várias decepções, né, normalmente, o candidato normal passa por várias decepções ali ao longo do caminho, e ver o seu nome ali na lista, né, depois, enfim, ser chamado, tomar posse, tudo isso, é, é, a emoção é muito grande, acho que, claro que acho que a primeira, a maior emoção foi quando saiu a lista, né, quando que é a primeira vez que você vê, realmente passeio, é, então, é, enfim, foi, foi, foi muito, muito, uma alegria imensa, assim, é, você depois, né, a gente tomou posse ali, né, lá em fevereiro, então, acho que a gente tem, ah, toda a rotina de estudo do Rio Branco, que é uma rotina também bastante intensa, até, até, se eu posso dizer, um pouco mais intensa do que eu pensei que seria, assim, também, ah, mas muito interessante, a gente tem tanto matérias teóricas, quanto práticas, quanto línguas também, então, são aprendizados, né, bastante importantes que a gente tem lá, é, mas acho que, principalmente, também, é interessante por, pela questão de você conhecer a sua turma, conhecer os seus colegas ali, você vê gente de, também, enfim, de vários lugares diferentes, é, e, e é muito legal essa, as amizades que você faz ali dentro, você vai conhecendo tudo, enfim, a gente tem também viagens que a gente faz juntos, enfim, todas as, a gente também é chamado a ajudar em eventos no Ministério, muitas vezes, né, todas essas questões de trabalho prático também, que a gente acaba vendo, então, é tudo muito, é, muito, é, e, e muito, mas muito, muito recompensador, porque você passa muito tempo, né, querendo aquilo, e quando, e quando acontece, é realmente muito legal, assim, muito recompensador, então, é, então, assim, eu tenho, tem sido muito, muito legal, tenho, tenho estado bem, bem contente com a minha, com a minha nova vida, também, eu sou de São Paulo, né, então, morava em São Paulo, mudei para Brasília também, que eu não conhecia direito, que também me surpreendeu positivamente a cidade, assim, claro, tem seus, toda cidade vai ter seus próximos contos, mas me surpreendeu positivamente, assim, tem muita coisa legal também, então, é, também todas as coisas de família, tem que adaptar, né, quem, sua família que vai mudar junto com você, tudo isso, então, é muita coisa nova, aconteceram ao mesmo tempo, e, mas ao mesmo tempo, é muito recompensador, depois de todo o esforço que você, né, que as pessoas têm, em toda a sua preparação. Olha, Bruno, foi um prazer enorme te ouvir, acho que um alento para quem está se preparando, enfrentando momentos parecidos com os seus, né, que se identifica com a tua história, a tua história é uma história que me parece, que vai reverberar para muita gente, né, que tem o sonho sem necessariamente vir de família, de diplomatas, que veio de uma área de formação, como é o teu caso, em economia, cuja trajetória óbvia não é esse caminho, mas pode ser também uma escolha, o fato de você ter trabalhado e se preparado ao mesmo tempo, o fato de você ter aprendido uma língua do zero, o fato de você ter se frustrado e tido que recomeçar algumas vezes, mas ainda assim persistido, eu acho que nós não poderíamos reiniciar essa nossa série de papos sapientes com melhor companhia, falo isso honestamente para você, acho que aqueles que estão nos assistindo vão sair daqui muito mais inspirados, e renovados nas suas energias de estudo, né, e até quem sabe vão abreviar o caminho a partir de algumas das tuas dicas aqui, então eu só posso te agradecer, queria dizer que foi um prazer ter essa conversa contigo, espero te encontrar muito em breve pelos corredores do Itamaraty, e queria te deixar à vontade para uma despedida, uma fala final, e também se você quiser endereçar algum tipo de dica, conselho, mensagem aos nossos candidatos e candidatas, aqueles que estão se preparando, por favor, fique à vontade. Não, agradecer também a você, foi um papo legal também, e acho que é isso, acho que a mensagem que eu deixaria é um pouco dessa, da disciplina, do foco, da resiliência, eu acho que é possível passar para todo mundo, diferentes trajetórias, também podem ter êxito no concurso, e, bom, acho que é isso, obrigado. É isso aí, pessoal, olha, eu queria, de novo, agradecer a vocês que nos acompanharam, além, claro, do Bruno, que nos prestigiou com a presença dele, deixar o convite para seguir aqui, essa nossa série, a gente vai retomando os papos com diplomatas, candidatos que agora, já aprovados, estão ingressando na carreira, alguns dos nossos ex-alunos, como o Bruno comentou aqui, em diferentes modalidades dos nossos cursos, enfim, é sempre com o objetivo de ajudar quem vem depois, e participar desse processo de preparação de todos vocês, a gente tem muita alegria, muito orgulho dos nossos estudantes exitosos, que estarão daqui a alguns anos, nos mais altos postos, formulando a nossa política externa, para nós é, de fato, uma satisfação ver essas trajetórias acontecendo diante dos nossos olhos, e eu queria sempre deixar com vocês o convite, para continuar nos acompanhando pelas nossas redes sociais, acessarem a nossa revista, que é sempre de muito boa qualidade, com vários diplomatas participando, é um material de estudo também, para quem acompanha atualidades, queria relembrar dos nossos e-books gratuitos, que ficam disponíveis pelo nosso site, além de todos os vídeos, webséries e conversas, inclusive com grandes figuras da carreira, que nós já fizemos aqui, assim como o Bruno, estamos há muitos anos nessa jornada, e portanto tivemos a chance de ouvir e aprender, com muita gente, gente muito grande, que dividiu conosco, muito generosamente, a sua experiência, a sua história, então, explorem aqui o canal do Sapiência, e claro, deixem as recomendações e sugestões de vocês, estamos sempre acompanhando os comentários, para trazer conteúdos que possam ajudar, e muitas vezes, até tornar mais leve esse processo, muito obrigada pela companhia de vocês, até a próxima e tchau, tchau!